Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Erika Nascimento, aprovada em primeiro lugar para técnico de regulação de serviços públicos no concurso Adasa. Erika, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação, viu? Obrigada. Erika, então, para a gente começar já esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar, falar de onde você é, sua idade, formação. Sim, então, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Cachoeira, Bahia. Eu me formei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e, em 2018, minha formação é Engenharia Sanitária e Ambiental. Em 2019, eu vim para Brasília já pensando na questão de concurso mesmo. Eu sabia que aqui era um bom lugar e tinha muitas chances de eu conseguir uma aprovação, um concurso, mais aqui do que na minha cidade, que é interior da Bahia. Olha só, e como que você se interessou por esse mundo dos concursos? Então, como minha área, eu percebi que já era uma área meio saturada, no mercado privado e exigia, sempre exigia uma gama de qualificações que eu não construía no momento, eu pensei no concurso como o jeito mais democrático de eu entrar na minha área de formação. Então, eu cheguei a enviar alguns currículos, fazer algumas entrevistas, mas nunca dava certo. Cheguei também a prestar uma seleção para mestrado aqui na UNB, mas também eu fui aprovada, mas não com bolsa. Então, não teria como eu me manter aqui sem uma fonte, um recurso. Então, eu deixei de lado tanto o setor privado, quanto a outra especialização, porque eu não teria como conciliar. E me foquei nos concursos. Não entreguei meu currículo, não prestei mais nenhuma seleção e comecei apenas a estudar para concurso. E nesse período, então, como que você se mantinha? Então, aqui em Brasília, eu fui recebida pela minha família. Eu tinha já uma tia aqui, então tinha esse suporte da família. E os meus pais, que conseguiam me ajudar financeiramente, porque no início eu não tinha nenhuma fonte de renda. Eu vim mais para procurar alguma oportunidade e estudar para concurso. E que bom que deu tudo certo. Essa é a sua primeira aprovação ou já conseguiu alguma outra? Sim, já tive algumas aprovações. Eu fui... Inicialmente teve o da Codevasco, o concurso da Codevasco, que eu fiz em 2020, 2021, foi nesse período aí. E eu fiquei em 9º lugar na Ampo e 1º para a Cota. Ele, eu fiquei no cadastro de reserva, o concurso ainda está vigente, mas não é algo muito certo, né? Então, eu segui estudando. Depois eu fiz um para o Departamento Penitenciário Nacional daqui do DF. Mas era um concurso que eu fiquei em 5º lugar para a Ampo e 1º para a Cota. Mas era um concurso que eu fiz mais para testar, porque ele exigia outras qualificações e também carteira de motorista, que eu não possuía. Então, eu fiz mais como um teste mesmo. Depois teve o concurso do IBGE, que é para Supervisor de Coleta e Qualidade, que eu passei em 14º para a Ampo e 3º para a Cota. Nesse cargo é o cargo que eu estou hoje, então foi meio que... Eu pude provar um pouquinho o que seria o mundo do setor público. Nele, estando nesse cargo, eu consegui ter recursos para investir mais nos meus estudos, com materiais, inclusive a assinatura do Estratégia. Eu consegui depois, porque eu já tinha esse recurso. E foi bastante... Dá uma luz, dá uma expectativa de que está indo no caminho certo. Então, depois disso, eu fiz o concurso do IBAMA, mas o do IBAMA eu não... Eu fiz mais com desencarno de consciente. Era para técnico ambiental e eu fiz, porque era da área, mas o concurso da DASA estava meio que eminente. O órgão já tinha renovado o contrato com a banca, então eu sabia que estava próxima da prova. Ele ficou muito tempo parado, mas estava próximo da prova. Então, eu estudei para o IBAMA simultaneamente estudando para a DASA, sem deixar de lado, vinha uma coisinha ou outra. Nele, eu fiquei em 25ª posição só para a cota. Então, eu sabia que não tinha ido muito bem, mas serviu para me alertar para o próximo, que eu tinha que focar mais. E em relação à redação também, eu vi que eu não tinha ido muito bem em redação, então eu foquei, eu vi que era o meu ponto fraco, eu comecei a fazer várias redações, porque eu não podia repetir esse erro. E agora o da DASA, que eu passei em 1º para técnico, ainda estou nas etapas do cargo de regulador, que é o cargo superior para a DASA. Então, eu estou nessa expectativa. O técnico já está na mão, mas o outro é o que eu gostaria muito de conseguir. Então, eu estou na expectativa desse curso de formação e conseguir ficar na DASA, que é um órgão que eu me identifiquei bastante, então eu adoraria trabalhar no meu curso mesmo, na graduação que eu fiz, nesse órgão. Eu adoraria. Vai dar tudo certo, tenho certeza, viu? Conta para a gente, então, em que momento você disse que conheceu a estratégia depois do IBGE, como? Como eu sempre pesquisava assuntos relacionados ao concurso, era uma das indicações que sempre aparecia, notícias e tal, sempre ouvi falar do estratégia. E como eu vi que ele era uma plataforma que tinha um, como posso dizer, um destaque na área de engenharia, que é a minha área, então eu soube que era o melhor para eu me... para eu aderir, para eu fazer a minha assinatura. E eu já vi outras pessoas da minha área que usava, via alguns materiais gratuitos, que eram disponibilizados, muito bons. Então, eu imaginei que, para a minha área, ele seria o melhor mesmo. Ótimo. E como que você montou o seu plano de estudos depois de ter começado a utilizar o nosso material? O meu plano de estudo, especificamente para a Dada, eu sabia que o edital era muito grande, então eu quis montar um plano que fosse bastante rotativo. Eu não poderia ficar parada muito tempo em uma disciplina. Então, eu montei um plano que eu pudesse... Cheguei... Tinha dias que eu chegava a ver oito disciplinas, porque tinha 30 minutos para um que fosse mais cinco e as outras, uma hora. Aí eu tentava fazer dessa forma. Quando eu estava trabalhando, eu conseguia estudar cerca de três, quatro horas nos dias da semana, quando eu estava trabalhando no IBGE. E durante os finais de semana, sábado principalmente, chegava a fazer seis, sete horas. Então, eu aproveitava o final de semana, aproveitava a noite. Domingo, eu diminuía um pouco o ritmo para não cansar tanto, né? Eu não podia parar nem um dia, porque eu tinha pouco tempo. Mas domingo, eu diminuía um pouco o ritmo, fazia simulado, fazia redação. E assim que eu coquei. Isso é bastante rotativa no meu plano de estudo. E o que você preferia? PDFs, videoaulas? Em relação a preferência... Eu não tinha muito uma preferência fixa. Eu sabia que em algumas matérias, como o vídeo, por exemplo, eu adorava o videoaula. Então, eu podia preparar uma coisa para comer, assistindo a videoaula. E para a academia, eu fiz uma videoaula. Enquanto outras disciplinas, os PDFs eram mais enxutos. Tinha o resumo no final. Então, servia mais. Como administração pública... Eu adorava... A leitura dele era bastante fluida. Então, o PDF acabava sendo mais direto. Também tinha algumas específicas, como o geoprocessamento. Tinha um PDF bem completo. Assim eu fazia. Eu não tinha um modo fixo de estudar. Eu tentava ir mais recentemente. Porque se eu estivesse muito cansada, tinha que ser uma videoaula mesmo. Então, eu fazia desse jeito. E as suas revisões? Como é que você organizava? Revisões? Mas, inicialmente, eu não fazia muita revisão. Então, eu vi que era também um ponto trato. Aí, quando eu percebi o poder da revisão, eu comecei a utilizar bastante. Eu fazia ciclos de estudos, porque não dava para eu encaixar tudo em uma semana. Mas eu consegui fazer ciclos de... Dois ciclos. Em que eu alternava eles a cada 15 dias. Então, eu buscava alternar também o modo. Que eu fazia uma vez por resumo. Outra vez por questões. Então, por exemplo. Num ciclo 1, eu tinha a disciplina de hidrologia. E no ciclo 2, geoprocessamento. Aí, na semana 1, eu lia o resumo de hidrologia. Na semana 2, o resumo de geoprocessamento. Na semana 3, questões para hidrologia. Na semana 4, questões para geoprocessamento. Então, eu busquei mesclar bastante para ter também a questão de curto intervalo entre as revisões. Eu não poderia revisar com intervalos muito grandes, porque eu acabaria esquecendo o que eu tinha visto. Então, deu bastante certo esse modo de revisar. E aí, na reta final, você mudou alguma coisa nessa rotina de estudos? Na reta final, eu consegui tirar as férias um mês antes. Então, eu tive mais tempo. E em relação à rotina, eu tentei manter essa base de ciclo de estudos. E eu encaixava. Porque esse ciclo era mais para as específicas. Porque as específicas eram bem extensas. Eu tinha que ter esse ciclo curtinho. Então, na reta final, eu pude incluir nesse ciclo as básicas também. Então, dentro desse ciclo, já entraria direito administrativo. Entraria administração pública, direito constitucional. Então, eu pude fazer essa rotatividade com as outras também. E na véspera da prova, você é dessas que tudo até o último minuto? Ou descansa para ficar com a mente mais tranquila? Então, o meu erro é não descansar. O que me prejudicou um pouco foi que na semana, na pré-prova, eu falei, não, eu tenho que ver algumas coisas que eu ainda não vi. Aí, eu comecei a ver umas coisas para eu ler, para eu não sentir aquela culpa. Poxa, você não viu. Mas aí, eu fiz isso, me cansei um pouquinho. Na noite anterior da prova, eu fiquei bastante ansiosa, não consegui dormir direito. E isso atrapalhou um pouquinho o meu desempenho. Porque no dia seguinte, eu estava bastante cansada. Então, para você ler uma questão, me interpretar cansada, foi um desafio. Eu estava mais ou menos que na adrenalina. Só naquela... Tipo, o cansaço meio que ficava em segundo plano. Quando eu cheguei em casa, que eu senti realmente cansaço. Mas aquela agitação de estar ali fazendo a prova que eu superei por tanto tempo, foi o que eu consegui, o motivo de eu ter conseguido um bom desempenho nas provas. Foi no automático já fazer essa prova, né? É, exatamente. E aí, quando você saiu, teve a sensação que tinha ido bem? Não. Eu nunca tenho a sensação de que eu fui bem. Então, quando eu saí da prova, eu já saí, um amigo foi junto, que ele fez as mesmas provas que eu, basicamente. Então, a gente meio que compartilhou esse sentimento de que, meu Deus, que foi o que aconteceu? Como eu fiz a superior de técnico, foram as duas no mesmo dia. Então, foi um dia bastante tentativo. Eu terminei a de superior bem para baixo, porque foi o nível que eu não esperava. Então, eu já fui para a prova de nível médio, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas só que a de nível médio, eu fui com baixa expectativa, porque eu estava em superior, mas chegando lá, vi que era possível, que foi essa que eu fiquei em primeiro lugar. Porque era mais ou menos aquilo que eu esperava para a prova de nível superior. Era algo mais direto, umas questões mais enxutas. Então, de nível médio, eu tive uma confiança maior, digamos. Mas, como eu achei relativamente fácil, não dizendo que foi fácil, mas relativamente fácil, eu falei, não, tem alguém que fez o melhor. Porque, como eu estava estudando focado no superior, teve algumas matérias do nível médio que eu não cheguei a realizar com muita precisão. assim, então, quando eu fui fazer questões na prova de informática e de AFO, que não tinha na prova de nível superior, muitas eu não sabia. Então, eu fiquei, tinha que chutar. Aí, como é que chuta isso aqui? Eu chutei as questões, e sorte que quatro de informática, eu acertei três, e quatro de AFO, eu acertei três também. Eu tinha uma base, mas não era algo que estava muito seguro. Então, eu terminei a prova, eu não estava me sentindo confiante. No dia seguinte, eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, eu estava esperando essa prova há tanto tempo, e fui mal. Eu ainda fiquei nessa bad. Aí, só quando saiu o resultado, que eu fiquei, nossa, deu muito certo. Quando eu corrigi o gabarito também, eu falei, é possível, é possível passar. Especialmente na de nível médio, que tinha umas vagas. Mas, quando eu vi mesmo lá, que eu estava em primeiro, eu nem estava acreditando. Como que foi esse momento? Eu estava no trabalho, então, eu vi... Saiu... Eles não colocam as notas na... Na ordem, né? Só são as notas. O primeiro resultado são só as notas. Aí, gente, como é que eu olho isso aqui? Qual posição eu estou? Aí, eu fui procurando em ordem decrescente. Acho que o máximo era 75. Aí, eu fui procurando as notas decrescente. Eu fui 75, 74, 73. Então, quando eu cheguei nos 65, se eu não me engano, que foi a minha, aí, eu falei, nossa, não tem mais ninguém com essa nota. Então, eu fiquei em primeiro. Então, foi aquele... Eu não conseguia nem... Não consigo nem explicar. Foi um sentimento muito bom de ter conseguido, mesmo achando que eu não ia conseguir. E é incrível. E como que foi, então, contar para a sua família essa vitória, essa conquista? Aí, eu já cheguei e fiquei mandando mensagem no WhatsApp para todo mundo. Quem eu mandava, falava, nossa, eu já sabia. Eu falava, como é que assim você sabia? Nem me falou, porque eu não sabia. Mas todo mundo... Tipo, o pessoal já sabia que eu tinha essa vibe de estudo, focava bastante no estudo. Então, meio que todo mundo já estava esperando. Eu sempre fico ansiosa e tal. As pessoas à minha volta, meus amigos, familiares, acho que acreditam, mas em mim está mais do que eu mesma, né? Então, eles meio que já estavam esperando uma coisa desse tipo. E você pretende continuar estudando? Então, o meu objetivo é parar em algum curso, algum cargo da minha área, do meu curso superior. Como eu estou nessas etapas ainda do superior para a DAS, que eu adorei, eu conseguindo, eu ficarei lá, com certeza. Mas, enquanto isso, enquanto eu não estou não emanada ainda, eu continuo estudando, porque não dá para ficar parada, né? E agora, então, eu queria que você falasse, em algum momento aí dos seus estudos, você pensou em desistir de ter concursada? Não, eu nunca desisti. Eu sabia que poderia demorar, que talvez eu diminuísse o ritmo em algum momento, mas eu nunca pensei em desistir. Eu sempre achei que fosse possível, porque a gente seguindo firme, né? No nosso objetivo, a gente consegue alcançar, sim. E ali no dia a dia, o que te motivava? Eu sentia muito motivada no processo. Durante o processo, eu conhecia o órgão, conhecia as atividades que ele fazia. Isso me motivava muito a continuar estudando. Então, enquanto eu estudava, mais me motivava a estudar. Então, meio que alimentando. Cíclico, né? E você pode deixar uma mensagem agora? Já deu várias dicas aí para quem está estudando? Uma mensagem final para quem está assistindo? Uma mensagem de motivação? Quem sabe conseguir uma aprovação em primeiro lugar, assim como você, né? Sim, sim. Sobre a mensagem, eu acredito que a pessoa que está nesse processo, ela não deve deixar de cuidar do todo. Não é só estudar, é cuidar da mente, cuidar do corpo. Então, ela tem que persistir, corrigir, acreditar no processo. Porque dessa forma, a aprovação é só uma questão de tempo. E vale a pena? Sim, com certeza. Bom, então eu quero te agradecer mais uma vez, viu, Erika, por ter compartilhado a estúdia aqui com a gente. Parabéns pela sua aprovação. Sucesso na nova fase. E vai dar tudo certo aí para você ser aprovada nesse nível superior também, tá bom? Muito obrigada. Quem sabe aí eu volto para fazer uma entrevista final sobre a aprovação no superior. Combinado. Está feito o convite. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Seu comentário também, parabenizando a Erika. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.